Deputado, qual é o golpe que está aí? Bom, o golpe já começou ontem com a dissolução da comissão especial que queria votar o seu relatório e pela primeira vez na história do parlamento foi esvaziada pelo seu próprio presidente que, como prêmio, talvez virou o relator de plenário da matéria um desrespeito absoluto não apenas ao relator castrado Marcelo Castro mas aos 68 membros da comissão segundo, querem estabelecer uma ordem de votação pressupondo determinados pontos que a gente não sabe quem vai apresentar deixando inclusive o distritão por último, o penúltimo para lhe dar mais chances de conseguir os 308 votos que vai por eliminação é uma tendência natural se você não aprovou um primeiro sistema, não aprovou um segundo não aprovou um terceiro, aquele afã temos que mudar qualquer coisa dar uma resposta à suposta opinião pública e aí vai se votar esse distritão numa ordem que nós vamos questionar o requerimento de preferência vai ser objeto de debate provavelmente eles vão derrotar a minoria e vai vir o... pois é, mas aí o essencial para nós há dois modelos de eleição para vereadores, deputados, federais, estaduais para o legislativo o modelo majoritário que é o que o distritão propõe entra quem foi mais votado e acabou não tem voto de legenda, nada disso e o sistema atual que é o proporcional que implica aí sim mas não no âmbito da Constituição mas em legislação infraconstitucional como já foi proposto a lista flexível, pré-ordenada com a interferência do eleitor na eleição dos próprios candidatos da lista partidária enfim, isso a gente quer debater sim mas não na Constituição eles tiraram o proporcional praticamente da votação e vai entrar só o majoritário não, não, não eles contam que a gente apresente a proposta de lista para derrotá-la, dizer que ela não tem nenhuma visibilidade sepultá-la de vez nós não vamos apresentar a lista até porque temos a convicção de que ela não é matéria constitucional nós defendemos o voto proporcional não tem problema está fora mas aí a gente vai questionar os outros sistemas aí porque mantém-se o atual e aí a proposta da lista volta depois em outro momento